Olá turminha, boa tarde. Vamos dar início a nossa aulinha de hoje? Hoje é dia 16 do 6 de 2021. Estamos aí na metade do mês de junho, não é verdade? Hoje é quarta-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. E nós vamos dar início então à nossa chamadinha. A chamadinha da turminha da tia Amanda. E eu trouxe o meu barquinho para navegar aqui pelo Mar do Jardim 2. Vamos lá? Musiquinha que vocês já conhecem, hein? Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra R, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. Rafael também vai navegar nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra I, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Isabela e a Isabela também vão navegar nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra L, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Lívia e a Lívia e a Lívia também vão nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra P, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. A Paola e o Pedro e o Antônio também vão nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra B, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Bernardo também vai navegar nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra J, que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Miguel, a Micaela e o Matê também vão navegar nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Lá vai levando a letra J, que eu gosto de cantar. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. O João Manuel e o João Francisco também vão navegar nesse barquinho. Lá vai o meu barquinho navegando pelo mar. Vai levando a letra H, que eu gosto de cantar. Barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Heitor Cazuza e o Heitor Brito também vão nesse barquinho, certo? Então, essa foi a nossa chamadinha da turminha da Tia Amanda. Temos agora uns novos. Então, a tia vai apresentá-los a vocês. Temos o Heitor Brito e o João Francisco, certo, turminha? Temos dois amiguinhos novos da nossa turma. Vamos ver quantos temos agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze amiguinhos, então, na nossa turminha agora. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa organização, nossa chamadinha de hoje. Atentos às atividades, tá bom? E beijinhos, até mais!